Eu tenho uma vizinha que ela é muito fofoqueira Eu saio lá de casa, vou passear na feira Ela disse que me enviou lá no calçadão Estava embriagada enchendo o saco do patrão Ela me viu saindo do lado cabaré E já saiu correndo pra eu contar pra minha mulher Se estou no baneário, vou na balada boa Ela saiu correndo, foi contar pra minha coroa Meu carro tava parado no posto de gasolina Ela saiu falando que tava lotado de primas Tudo tem limites, eu não aguento não Por isso, meu amigo, eu tomei essa decisão Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Mas eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Olha que eu tenho uma vizinha Ela é muito fofoqueira Eu saio lá de casa, vou passear na feira Ela disse que me enviou lá no calçadão Estava embriagada enchendo o saco do patrão Ela me viu saindo lá do cabaré E já saiu correndo, foi contar pra minha mulher Se estou em um boneário, ou em uma balada boa Ela saiu correndo, foi contar pra minha coroa Meu carro tava parado no posto de gasolina Ela saiu falando que tava lotado de primas Tudo tem limites, eu não aguento não Por isso meu amigo, eu tomei essa decisão Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Mas eu vou mandar cortar a língua da vizinha Ela anda falando da minha vida todo dia Essa é pras novinhas que tem abundância, viu? Rosum, prega, chum É pra dançar Essa novinha cheia de abundância 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 A abundância no bumbum, a abundância nos peitinhos Tremem o bumbum e balanço o peitinho Tremem bem devagarinho Tremem bem devagarinho Joga pra cima! Rosum, prega, chum Essa novinha cheia de abundância Essa novinha cheia de abundância A abundância no bumbum, a abundância nos peitinhos A multação no bumbum Treme bem devagarinho Tremem bem de vagarinho Tremem bem de vagarinho Ela é um avião, ela é tão gostosa, mas quem chega nela com certeza leva o fora Ela é um avião, passará o nome dela, será que eu tenho a chance de dormir com essa donzela? Do jeito que ela geme, ela pode me matar, a sua palamaça traz carinho Se marca essa padinha desse jeito, se não dá, entrega por inteiro seu amor Vou dançar com ela, vou dançar com ela, te pego no salão, no meio dessa galera Vou dançar com ela, eu vou dançar com ela, e tome tapa na bundinha, na bundinha da donzela Vou dançar com ela, vou dançar com ela, que pego no salão, no meio dessa galera Vou dançar com ela, eu vou dançar com ela, e tome tapa na bundinha, na bundinha da donzela Que vem, que vem, bora, bora, alguém fechou? Ai, se eu te pego, novinha Quando ela sai de casa, todo mundo fica olhando, e a multidão inteira fica comentando Como pode ser tão linda, envolvente saradinha, fico sempre imaginando, quem me dera ser só minha Ela é um avião, ela é tão gostosa, mas quem chega nela com certeza leva o fora Ela é um avião, passará o nome dela, será que eu tenho a chance de dormir com essa donzela? Do jeito que ela geme, ela pode me matar, a sua palamança traz carinho Se manca a sapadinha, desse jeito ou se não dá, entrega por inteiro seu amor Vou dançar com ela, eu vou dançar com ela, te pego no salão, no meio dessa galera Vou dançar com ela, eu vou dançar com ela, e tome tapa na bundinha, na bundinha da donzela Vou dançar com ela, eu vou dançar com ela, te pego no salão, no meio dessa galera Vou dançar com ela, eu vou dançar com ela, e tome tapa na bundinha, na bundinha da donzela Ai, se eu te pego, novinha Pensou que o pai ia dar moleza, né, novinha? Porrozão, brega, chum Abro o porta-mala e vem sentir meu tom Me humilhei, você nem percebeu Agora cê tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tchum pra eu Agora cê tá por baixo, quem tá por cima sou eu Você sabia, que eu ia me vingar Abri o fundão do carro, botei o som pra atorar Choveu novinha, e o papai se deu bem Agora cê tá querendo, mas nem vem que aqui não tem Me humilhei, você nem percebeu Agora cê tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tchum pra eu Agora cê tá por baixo, quem tá por cima sou eu Dança gatinha, que agora eu tô na minha 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 Olha a pegada, olha o swing Bora, bora Me humilhei, você nem percebeu Agora cê tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tchum pra eu Agora cê tá por baixo, quem tá por cima sou eu Você sabia, que eu ia me vingar Abri o fundão do carro, botei o som pra atorar Choveu novinha, que o papai se deu bem Agora cê tá querendo, mas nem vem que aqui não tem Me humilhei, você nem percebeu Agora cê tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Me humilhei, você nem tchum pra eu Agora cê tá por baixo, quem tá por cima sou eu Dança gatinha, que agora eu tô na minha Dança gatinha, que agora eu tô na minha Prega chum Prega chum Prega chum, sucesso novo no batidão Vem, vem, vem balançar Prega chum E ela senta, levanta, coloca no estilo Estilo safadeza Que mexe comigo E ela senta, levanta Coloca no estilo Estilo safadeza Abraça eu, abraça eu, abraça eu Que eu quero ver Papai tá mandando e você tem que obedecer Abraça eu, abraça eu, abraça eu Que eu quero ver Se você tem molejo pra que caio em você Vem quicar no palco Vem quicar no palco Ela quica por cima Ela quica por baixo Vem quicar no palco Vem quicar no palco Vem quicar no palco Ela quica por cima Ela quica por baixo Bora balançar Vem quicar, vem quicar Vem quicando por cima E eu vou por baixo Vá, 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 Bozão brega show E ela senta, levanta, coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo E ela senta, levanta, coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta Coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo e ela senta, levanta Coloca no estilo, estilo safadeza Que mexe comigo Abraça eu, abraça eu, abraça eu Que eu quero ver Papai tá mandando e você tem que obedecer Abraça eu, abraça eu, abraça eu Que eu quero ver Se você tem molejo pra que caio em você Vem quicar no palco Ela quica por cima, ela quica por baixo Vem quicar no palco Ela quica por cima, ela quica por baixo Vem quicar no palco Vai te lascar, bomba Ia pra escola, não gostava de estudar Professora reclamava, começava a brigar Ao lado de matemática, vi Só por Deus fiz uma pergunta, meu amigo, e ele não respondeu Um tifo, dois tifo, três tifo, quatro tifo, cinco tifo, seis tifo Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu, tiringa? Quantos tifo deu? Vem pra cá, cúmulo, vem pra cá Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu, tiringa? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Me responde, tiringa, me responde O negócio tifo deu, tifo deu uma porra Bora, tiringa, bora Foi a professora que fez sua pergunta aqui, véi Vinha pra escola, não gostava de estudar Professora reclamava, começava a brigar Ao lado de matemática, véi Só por Deus fez uma pergunta, meu amigo, e ele não respondeu Um tifo, dois tifo, três tifo, quatro tifo, cinco tifo, seis tifos Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu, tiringa? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu, tiringa? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu, tiringa? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu? Quantos tifo deu, tiringa? Quantos tifo deu? Vai te lascar, arrombado Apesar que eu sou algo idiota Vocês são dois idiotas É tudo nóia, homo É banho de cu Agora só que isso aí não vai ficar de graça, não Quem é o cantor? Olha o swing, olha a batida Vai, brega show! Olha que desde mais novo criado no interior A minha mãe sonhava meu filho vai ser doutor Mas nas escondidas meu pai sempre me dizia Não tem coisa melhor do que viver na putaria Eu fui crescendo com aquilo na cabeça Minha mãe sempre disse meu filho me obedeça Até que um dia cheguei a conclusão Me formei em medicina e olha só minha função Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá tudo apaixonado, é doida pra fazer amor Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá tudo apaixonado, é doida pra fazer amor Danilo Andrade, JG Estúdio A parceria que deu certo Toma, toma Homem é bom Homem é espetacular Você fez assim? Desde mais novo criado no interior A minha mãe sonhava meu filho vai ser doutor Mas nas escondidas meu pai sempre me dizia Não tem coisa melhor do que viver na putaria Eu fui crescendo com aquilo na cabeça Minha mãe sempre disse meu filho me obedeça Até que um dia cheguei a conclusão Me formei em medicina e olha só minha função Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Tá tudo apaixonado, é doida pra fazer amor Eu sou doutor, doutor da putaria Meu consultório é cheio de mulher todo dia Querendo fazer consulta com o negão doutor Você é tudo apaixonado, querendo fazer amor Eu já avisei, eu já avisei Tu vai morrer, porra Ele não quer nada na vida, ele só quer beber cachaça Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Olha qual é sua alegria É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra 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 Eu não vou morrer A ressaca passa Eu nem vou ficar Com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Ele bebe meu copo na boca do vídeo, ele bebe pintão Ele fica pirado fazendo bracinha, vai até o chão Ele bebe meu copo na boca do vídeo, ele bebe pintão Ele fica pirado fazendo bracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Tu vai morrer, vai morrer 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 R&L em gravações Divulga pra nós, papai Eu tô sem saber onde eu estou Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Qual é sua alegria? É cachaça todo dia Tu vai morrer, vai morrer 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 Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Ele bebe no copo, na boca do vídeo, ele bebe então Ele fica apelhado, fazendo grossinha, vai até o chão Ele bebe no copo, na boca do vídeo, ele bebe então Ele fica apelhado, fazendo grossinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Eu não vou morrer, a resta capaça Eu nem vou ficar com papo de cachaça Tu vai morrer, vai morrer Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra Tu vai morrer, vai morrer Vai morrer, porra Tu vai morrer, vai morrer Bora balançar, vem no batidão São Brega Show Portal da RM, sucesso da Bahia Aumente o favor Vou curtir um fantango na casa de um amigo meu Vou falar da história triste que comigo aconteceu Cheguei lá no salão, já rolava a festança na chiada De chinelo, safoneiro, nunca cansa, meu guaiqueiro é arrojado Não deixa parar a música e eu dançando no escuro Rolado com a popozuda, essa aqui é popozuda, essa aqui é popozuda Só gosto de mulher que tenha carne na bunda Essa aqui é popozuda, essa aqui é popozuda E eu dançando no escuro e apalpando a sua bunda Acendei o avião, cariola no salão Quando eu olhei, tava agarrado com o negão E sai daqui negão, sai daqui negão tarado E esse cara ou é gay, eu penso aqui, eu sou viado E sai daqui negão, sai daqui negão tarado E esse cara ou é gay, eu penso aqui, eu sou viado E sai daqui negão, sai daqui negão tarado E esse cara ou é gay, eu penso aqui, eu sou viado Sai daqui negrão, sai daqui negrão tarado Esse cara hoje é quem eu penso aqui, eu sou errado Chama, chama que papai chegou Prega show pra galera Chama, chama, chama Prega show Eu fui curtir o fandango da casa de um amigo meu Eu vou falar da história triste que comigo aconteceu Cheguei lá no salão, já rolava a festa São na chiada, no chinelo, sanfoneiro Nunca cansa, meu gaiteiro é arrochado Não deixa parar a música e eu dançando no escuro colado Ó popozuda, essa aqui é popozuda, essa aqui é popozuda Só gosto de mulher que tenha carne na bunda Essa aqui é popozuda, essa aqui é popozuda E eu dançando no escuro e apalpando sua bunda Acenderam o lampião, trariou lá no salão Quando eu olhei, tava agarrado com o negão Ô sai daqui negão, sai daqui negão tarado Esse cara hoje é quem eu penso aqui, eu sou viado Ô sai daqui negão, sai daqui negão tarado Esse cara hoje é quem eu penso aqui, eu sou viado Sai daqui negão, sai daqui negão tarado Esse cara hoje é quem eu penso aqui, eu sou viado Sai daqui, nego, sai daqui, nego, tarado Esse cara é o que eu fiz aqui Ai, como eu sou bandido Ai, como eu sou bandido